Abertura Foi inaugurada no Museu da Audi na Alemanha a exposição Ordem e Progresso, a DKV Vemag e o Novo Amanhecer do Brasil. Uma série de painéis luminosos registra o ousado plano do governo liderado pelo presidente Juscelino Kubitschek para construir a nova capital, Brasília, no centro geográfico do país como um exemplo do urbanismo moderno. Os visitantes da exposição também podem escutar samba e bossa nova e assistir aos maiores momentos vividos por Pelé nas três copas do mundo em que foi campeão. Para quem não sabe, modelos da DKV foram produzidos no Brasil e ela era a marca da classe média brasileira da década de 60. O último DKV foi produzido pela Vemag em São Paulo e não na sede da Auto Union na Alemanha. Essas e outras curiosidades estão na exposição que aborda a história da DKV no Brasil. Inicialmente, muitos carros que rodavam no país eram importados dos Estados Unidos e da Alemanha. A Auto Union fornecia peças para montagem local da DKV. A empresa Veículos e Máquinas Agrícolas SA, mais conhecida como Vemag, começaria a fabricar carros totalmente nacionalizados em São Paulo. Em meados da década de 60, a Vemag era a terceira maior empresa automotiva no mercado brasileiro. A empresa brasileira chegou a encurtar o chassi de um DKV como base e projetou um ágil carro esporte, o DKV GT Malzoni. Apenas 35 unidades dele foram produzidas, entre elas, alguns modelos especiais para competição. Em 2007, a Audi Tradition entrou em contato com a comunidade brasileira de fãs da DKV e conseguiu localizar um exemplar desse raro automóvel, que foi restaurado no Brasil. Acredita-se que existam 12 Malzones remanescentes em todo o mundo. Este único DKV GT Malzoni existente na Europa é um dos destaques da exposição especial Ordem e Progresso. Na mostra, ele é ladeado por dois outros DKVs brasileiros pertencentes à Audi Tradition. Um DKV Belcar, um dos últimos DKVs produzidos no mundo, e o modelo local, DKV Fissori, juntamente com outros veículos históricos. Desde a década de 1930, modelos da Auto Union foram vendidos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Modelos da marca Wanderer, pertencente à Auto Union, também tiveram vendas expressivas no Brasil naquela época. O Wanderer W24 está exposto no museu, juntamente com os modelos dos últimos anos da DKV no Brasil, 1967, quando a Auto Union foi comprada pela Volkswagen. O DKV GT Malzoni foi sucedido pelo DKV Puma GT e, a partir de 1968, pelo Volkswagen Puma. A Audi Tradition também está mostrando modelos feitos posteriormente pela Volkswagen para o mercado brasileiro, como o sedã EA97, conhecido popularmente como Zé do Caixão, e o esportivo SP2. A atual Audi AG fabricou o Audi A3 em São José dos Pinhais, próximo a Curitiba, entre 1999 e 2006. A Audi voltará a produzir carros no Brasil em 2015. A Audi A3 em São José dos Pinhais. A Audi A3 em São José dos Pinhais. A Audi A3 em São José dos Pinhais. Legenda Adriana Zanotto